Olá, bom dia pra você. Começa daqui a pouco aqui em Brasília a cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria. Nós vamos transmitir a abertura do encontro ao vivo. Antes disso, quem tem outros detalhes é a repórter Márcia Fernandes, que já está lá. Olá, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde acontece daqui a pouquinho o encontro, a abertura do Encontro Nacional da Indústria. O movimento por aqui já está grande, muita gente chegando, se acomodando para participar deste encontro. O presidente Michel Temer deve estar chegando por aqui. Ele vai participar desta abertura, deste encontro que reúne representantes de todo o Brasil. São federações de indústrias, empresários, sindicatos para discutir o desenvolvimento da indústria no Brasil. E na pauta deste ano são vários temas. Por exemplo, a educação, a inovação tecnológica, a competitividade e a chamada quarta revolução industrial. O que seria isso? Assim como o carvão e a energia elétrica mudaram a forma de produzir no decorrer dos anos, a internet super rápida, ultra rápida, deve mudar também a forma da indústria produzir daqui pra frente. E não só essa internet, a conexão entre as máquinas e também a inteligência artificial. Esse encontro aqui no Centro Internacional de Convenções vai debater a situação de um setor da economia que é muito importante para o desenvolvimento do país, que é a indústria. Só pra você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, no ano passado no Brasil, o PIB do Brasil foi de 6 trilhões e 600 bilhões de reais. Desse total, só a indústria foi responsável por 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E eu continuo por aqui pra acompanhar a abertura desse encontro nacional. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas informações. A gente vai aguardar o início dessa cerimônia. E por falar em inovação, tecnologia e capacitação, as indústrias, inclusive as pequenas e médias, podem aproveitar a agenda brasileira para a indústria 4.0 como caminho para entrar no futuro do setor. Instituições financeiras, públicas e privadas oferecem linhas de crédito especiais da ordem de 9 bilhões de reais. As taxas de juros são mais acessíveis para a compra e desenvolvimento de novas tecnologias. A importação de robôs tem alíquota zero, o que leva ao investimento estimado de 250 milhões de dólares nos próximos dois anos. Está previsto treinamento de 1.500 professores de educação profissional e tecnológica em indústria 4.0. 10 mil alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica serão capacitados. E 100 laboratórios voltados ao tema devem ser criados. A estimativa é de que depois da quarta revolução industrial, o Brasil reduza custos no setor da ordem de 73 bilhões de reais por ano. Essa economia envolve ganhos de eficiência, redução nos custos de manutenção de máquinas e menos consumo de energia. E para conhecer mais detalhes da agenda brasileira para a indústria 4.0, visite o site www.industria40.gov.br. E daqui a pouco nós voltamos com novas informações sobre a cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria, que nós vamos transmitir ao vivo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.